Oi! Bom, gente, eu postei um vídeo dessa velhinha no meu Instagram e muita gente perguntou como que eu fiz esse brilho e essas duas texturas. Então, hoje eu vou estar mostrando aqui um pouquinho. Para mim é uma coisa simples assim, mas tem gente que... Deixa eu pegar aqui. Tô pegando aqui meu lenço umedecido. Eu pego um lenço umedecido desse aqui. Então, meu lenço umedecido. Aí eu pego o lenço. Deixa eu pegar o meu papel, papel toalha. E vamos começar. Bom, vamos começar. Para deixar a vela assim, com cor, essa vela já tá um pouquinho seca. Um pouquinho não, ela já está seca. Então, eu vou passar um pouquinho de lenço umedecido aqui, né? Lenço não. Melhor, deixa eu pegar. Só para mostrar para vocês. Deixa eu pegar lá. Ó. Só dá uma umedecida para mim poder mostrar. Pronto. Venho na cor azul e vou passando aqui dentro. Ó. Eu acho que a dúvida da pessoa, da moça que me perguntou em relação, é que porque ela falou assim que ficou passado muito certinho e a dela não ficava. Realmente, ó, para que a gente passa, não fica certinho. Fica todo borrado. Lembrando que essa vela já tá seca, gente. Ó, eu só dei uma umedecida. Eu, às vezes, eu faço isso. Quando eu esqueço de passar um pó, então eu quero dar uma outra cara para uma vela. Lenço umedecido. Deixa eu focar mais para vocês verem. Deixa eu fechar isso aqui, porque isso aqui para cair também é rapidinho. Então, aqui tá lenço umedecido e eu vou passando, ó. Passo lenço, ó. Passo lenço e aí só na parte de dentro que fica mais escuro. Passo lenço e aí, ó, só onde que tem a textura que fica com azul escuro. Foi assim que eu fiz nessa, só que essa eu fiz no azul mais claro. Essa tá um azul mais escuro. Viu, ó? Foi assim. Agora, como que eu fiz este brilho? Eu vou fazer nessa também. Vamos lá. É... Uma tampinha qualquer. Cola. Eu gosto de usar a tampinha e depois passar com o pincel. Pego um pouquinho de cola, coloco aqui em cima. O pincel úmido, ó. Eu pego o pincel mais velhinho que eu tenho, ó. Olha o jeito que tá esse pincel. Eu umedeço ele, tiro um pouquinho da umidade, venho aqui na cola e vou passando. Essa cola aqui, ó. Não só em volta dessas... Desse símbolozinho aqui de neve. Bom, eu vou mostrar pra vocês a diferença que faz. E... E eu vou mostrar a marca, tudo certinho. Deixa eu só terminar aqui e fazer a vela inteira pra vocês. Pronto. A vela inteira passada a cola. Então, eu pego um lugarzinho e aí eu uso... Deixa eu tampar. Este glitter aqui, ó. Chama Glitter Hell. Esta cor é furta-cor, eu acho que fala. Ó, vai lá. Como que eu coloco? Eu simplesmente... Deixa eu ver se tá pegando. Eu vou jogando aqui em cima, ó. E aí, onde que tem cola, ele vai pegar. Ó. Tá vendo? Assim... Desculpem os barulhos externos, gente. Ó. Pronto. Agora, é só esperar secar. Aí, eu volto com vocês, porque vai sumir essa... Ela ainda ficou esquisita, ó. Porque tá branco. Mas, na hora que a cola secar, eu volto e mostro pra vocês. Bom, depois de seco, ó. Fica assim, ó. Tudo brilhante. Olha essa. Tudo brilhante. Eu gostei... Essa daqui foi um teste. Eu gostei dela assim, mais clarinha. E aí, essa outra que eu fiz... Deixa eu pegar aqui. Eu fiz mais clarinha ainda, ó. Então, é isso, gente. Espero que tenha gostado. Aí, a mesma técnica que eu fiz aqui com o glitter, eu fiz aqui, ó. Neste nome. Coloquei o glitter. Passei cola e passei o glitter. Aqui é pozinho. E, ó. Meu topo ficou assim. Olha que lindo. Eu amei esse topinho. É... A bonequinha era de Maria Chiquinha, porque a menininha usa Maria Chiquinha. Ele queria o nome Gabi. Deixa eu colocar mais um... Diminuir. Aí. Ó. Ficou assim. Ficou um topo... É... Um topo, né? Não é só uma vela. E ele ficou com... Doze centímetros. Doze centímetros. Esse personagem do Olaf. Eu vou ver se eu coloco a aulinha dele aqui no canal, ó. O Olaf tem oito. Oito centímetros. Esse Olaf. Ele dá tanto pra colocar na caixinha de acrílico, ou como aqui, ó. Eu coloquei pra fazer par com essa bonequinha. Pra compor o meu... Aí, aqui... Como desse lado tinha muito brilho, e aqui tem brilho. Eu achei que aqui ficou sem brilho. E aí, pra colocar um brilho desse lado, eu resolvi colocar esse floco de neve. Que ele tá brilhante também. Então, eu... Aí, eu acho que ficou mais harmonioso. E é isso, gente. Tchau. 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 Tchau.